Atualmente nós estamos já em processo de licitação de alguns softwares, de alguns programas de computador, de mineração de dados, de organização de informação, que permitam a controladoria trabalhar com uma massa muitas vezes maior de informação, de modo muito mais rápido do que a tradicional auditoria manualmente feita. Estamos trabalhando cada vez mais com portais, o portal da transparência já é hoje um grande instrumento nosso para fazer o que nós chamamos de observatório da despesa, observarmos determinados itens de despesa que sobem, que descem, porque sobem ou porque descem. Temos hoje, já sendo montado no Ministério do Planejamento, o portal dos convênios, o portal dos convênios que vai exibir para os órgãos de controle e também para a população toda, toda a tramitação, desde a apresentação do projeto da entidade ou no caso dos contratos de repasse, desde a apresentação da proposta de contrato, mais adiante os critérios de aprovação, os parâmetros de aprovação, mais adiante as licitações, as empresas que participaram da licitação e nesses sistemas com o uso da informática, nós vamos mais rapidamente identificar, por exemplo, se uma mesma empresa aparece vencendo licitações em diferentes prefeituras de uma mesma região, ou na mesma prefeitura, ou em diferentes órgãos de um mesmo estado, ou repetidamente no mesmo órgão federal. Vamos a partir daí, de modo muito mais fácil do que hoje, que temos que ver isso no papel, vamos ver eletronicamente quais as empresas concorrentes que participaram com ela da licitação e vamos fazer aquele trabalho que nós fizemos no caso da sanguessuga, que fizemos de modo muito penoso e demorado com esse instrumental, vamos fazer isso mais rápido, identificando, por exemplo, se são sempre as mesmas empresas que participam para perder e uma sempre ganhando. ou se é um grupo que faz o jogo, cada vez uma vence, mas as participantes são sempre as mesmas. Outra situação, quando elas aparentemente não são as mesmas, mas pelo quadro societário, pelos cruzamentos que esses programas permitem, dos nomes dos sócios, dos parentes dos sócios e do cruzamento da composição societária das empresas, nós vamos ficar sabendo se se trata do mesmo grupo, embora aparentemente as empresas não sejam as mesmas. Tudo isso são trabalhos que a nossa inteligência vem fazendo, junto com a área de auditoria, junto com a Caixa Econômica agora, junto com o Ministério do Planejamento. é de todo esse esforço conjunto que nós esperamos que o Brasil continue e continuará avançando no instrumental para prevenir a repetição dos mesmos esquemas de corrupção.